Em condição de liberar o microfone, responde. Quem quiser, escreve. Obrigada, pessoal. Bom, gravou. Vamos lá. Então, a gente apresenta com muita alegria nessa segunda aula do nosso curso. Obrigada, Denis, por abrir a câmera. Todo mundo que está com a câmera aberta, eu agradeço muito. A professora Priscila Marques Campos. Ela é mestranda do nosso programa de pós-graduação em História, construindo uma discussão sobre os atos de resistência na Nigéria. Priscila é historiadora, formada pela UFRJ. Ela tem militância social na área de gênero, militância social antirracista e de ensino História da África. Também colaboradora de vários projetos de extensão. Tem uma interface de formação, de qualificação e de formar pessoas nas aproximações com a língua iorubá. Então, é uma intelectual muito atuante, muito presente em muitas frentes, e que generosamente está aqui com a gente para fazer essa discussão a respeito de um dos autores mais incríveis que a gente conhece de literatura nigeriana e, eu diria, de literatura africana, no seu sentido mais amplo do que a gente pode acessar, que é a Chinua Shebe. Bom, a estratégia nossa é trazer esse texto dele, é um texto das obras do Chinua Shebe, é o texto mais recente que a gente tem, é um capítulo autobiográfico que ele fala da infância dele. E aí eu lembro de um envio que eu fiz para vocês do congresso que vai ter sobre a pesquisa e a crítica sobre as missões cristãs na África, que vai ser toda semana que vem, né? Então, a gente vai ter a nossa aula na segunda, de terça em diante, eu estou virada para esse congresso, que realmente tem muita gente escrita, são muitas atividades, e que vale a pena participar como ouvinte, vocês, quem puder participar como ouvinte, vai receber horas e certificado, né? Vai poder fazer atividades complementares, e a professora Priscila vai estar lá também apresentando também a reflexão dela sobre o Chinua Shebe. Então, eu quero sinalizar que o Chinua Shebe, ele é o escritor com uma vida prodigiosíssima, com uma produção vastíssima, mas ele é muito conhecido pela interface que ele tem com a história, ao se preocupar de falar do tempo do colonialismo enquanto uma categoria que ajuda a entender que existiu um mundo anterior a essa experiência histórica e um mundo novo que se constrói a partir da derrocada dessa experiência histórica, tá bom? Então, é com muito carinho. A palestra, ela vai ser pela plataforma do Colóquio. Eu já mandei para vocês lá nos grupos de WhatsApp o link de inscrição. Vocês todos, quem se inscrever vai receber todos os links da universidade que está sediando o evento, da UNAEP, vai ser bem fácil, bem tranquilo. Não tem estresse, tá bom, gente? O lema é, o que a gente puder fazer para conduzir tudo de uma forma serena, vai ser tranquilo. Ainda sobre avaliação, eu só queria esclarecer, a gente vai ter três avaliações nesse curso. A primeira é a prova, no dia 31 de maio, que vocês têm até 12 de junho para me enviar a resposta. A segunda são os relatórios dos seminários, que é a segunda fase que vocês vão apresentar, é meia lauda por grupo. E a terceira é o próprio seminário, né? Então, agora, é mais importante a gente estar se organizando para atrair algum grupo de seminário e conduzindo bem os debates aqui para poder fazer a prova no dia 31 de maio, tá bom? Eu vou repetir isso na aula que vem, na aula que vem, nas outras aulas, eu vou estar sempre falando sobre isso. Bom, passa a palavra para a professora Priscila Marques Campos, seja muito bem-vinda à nossa disciplina, obrigada aí pela sua contribuição, pela sua presença. Quem puder manter o vídeo aberto, vai ser muito bacana para a professora ter rostos, né? Acolhida aqui para dar força. Professora Patrícia, muitíssimo obrigada pelo convite. As pessoas falaram, elas são sempre muito queridas, muito bem-vindas, e é uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui, mais uma vez, né? Minha super querida professora orientadora, rainha da História da África no Brasil, puxa o pago, porque admiro muito. É uma alegria mesmo estar com vocês aqui. E aí, antes de eu entrar na aula, de verdade, eu queria primeiro fazer um momento, assim, de boa noite para todo mundo. E aí eu vou ler o nome de todo mundo aqui, tá? E vou dar boa noite para vocês, tipo, programa. Ó, Antônio, Arthur, Bárbara, Bruno, Daniel Reis, boa noite, Deniz, Denise, que ainda que eu conheço, Eric, Felipe, Chalupe, Felipe Gomes, Felipe Santos, caramba, três Felipes. Nossa, não é quatro? Felipe e Ucchio. Gabriela. Gente, eu estou entendendo uma casa de vocês, por isso que eu estou dando boa noite, pedindo licença aí. Jaqueline, José Carlos, Juliano, nossa aula está cheia, que legal. Laura, Damasceno, Granice, Lucas, 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 três Lucas também. É a turma dos Felipes e dos Lucas. Boa noite, queridos, queridas, queridas. Luca Lima, que eu conheço também a Luca. Matheus Cardoso, professora Patrícia, querida, Rafaela, Raíra, Robson e Samira, que está sempre aí comigo. E o Tiago. Tiago, boa noite também. Vitória. Gente, muito obrigada mesmo. Boa noite, boa noite. É, esse momento que a gente está, né, como a professora Patrícia falou, é um momento muito difícil. E eu queria começar conversando aqui com vocês, primeiro, prestando de verdade, assim, a solidariedade aos seus colegas, aos seus familiares, que possam vir a ter sofrido com a pandemia, que podem ter sido acometidos pela Covid, de não só pela doença, mas também por algum tipo de perda material, física, econômica. A gente está num momento muito, muito, muito delicado no nosso país e no mundo. E é só de a gente estar aqui, seguindo a nossa vida, né, nas nossas possibilidades, aqui com a professora Patrícia, que é uma pessoa que tem uma alma brilhosa, assim, que enche os corredores. Então, a gente não está tendo mais aqueles espaços que a gente tanto gosta, né, da Unifesp, que eu conheci mais ou menos uma semana. Eu estou mestrando no programa, mas eu era do Rio, né, e aí eu vim morar no ano passado, em fevereiro, lá nos Pimentas, e aí em março acabou tudo, fechou, e eu fiquei lá, nos Pimentas. Agora, eu estou em São Paulo também, mas juntei lá. E isso foi, para mim, muito difícil, né, ficar completamente isolada fora da minha cidade. Porque, para além de estar isolada, eu também estava fora da minha cidade, né. E aí, é uma sensação muito estranha que todos nós estamos vivendo, então eu fico muito grata de estar aqui com vocês, de a gente estar nesse momento de troca. Em Yorubá tem uma palavra que eu gosto muito, que é o Kó. A Samira e a Denise já devem ter ouvido falar do Kó, que elas estavam comigo no curso de aproximação de Yorubá do ano passado. Kó significa ensinar, aprender e construir. Tem esse sentido, né. Então, eu gosto muito dessa palavra Kó. É K, O, e aí o O não é o nosso O, tem um K assim embaixo. E aí, essa é outra vogal, é o O e o O. É o O. Kó. Que é o que eu venho aqui fazer com vocês, esse processo de aprender e ensinar a construir junto. Então, é isso. Primeiro, eu queria, de fato, assim, prestar essa solidariedade, porque eu sei que está realmente difícil. Espero que vocês, quem teve a oportunidade de ler o texto, tirasse algum proveito, tenha se divertido de alguma forma, porque o Sinanxerga tem... Não é uma comédia, mas ele tem um humor, né, é um texto agradável, que conta a história da vida dele. E agradeço muito o convite da professora Patrícia para me dar essa oportunidade, para falar um pouco sobre esse grande intelectual aqui com vocês. E aí eu vou pedir, eu não sei se vai ser a Samira, se vai ser a Delíde, que vão me acompanhar na jornada aqui dos eslites. Se puder compartilhar. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem comentar alguma coisa, pode colocar aí no chat. Também podem levantar a mão, né, Priscila? Eu também te ajudo aqui. Se for o caso. Pode levantar a mão também. Já começou a apresentar? Pode começar. Põe a tela cheia. Põe a tela cheia? Sucesso. Ih, gente, comeu um pedaço ali. Eu tinha botado, na outra turma, eu tinha botado no PDF. Aí ficou estranho. Aí agora eu botei no PowerPoint, ficou estranho também. Mas é a vida. Eu acho que eu vou... Samira, você pode abrir o PDF? Não, não está rolando. Não está rolando. Abre no PDF que eu mandei lá no grupo. Gente, desculpa. Eu não estou com vocês. Tem como pegar lá no WhatsApp? Só um momentinho. Obrigada. Aqui está travando. Oi? Aqui está travando um pouco. Eu posso passar aqui também. Não. Pode ser. Aqui está travando um pouco o meu computador. Acho que não vai rolar. Tá, peraí. Eu faço isso aqui. Não estou lembrando. Tá bem. Ela se abriu. Então, aí o que eu já queria comentar com vocês... Opa, consegui abrir aqui. Apresentar. Está limpeira. Vocês estão vendo direitinho aí tudo? Está na tela cheia? Sim. Está direitinho. E não está cortado. Está direitinho. Maravilha. Maravilha. Então, vamos agora direto aí ao que eu preparei aqui para trocar com vocês. Muito obrigada aí mais uma vez pela atenção. É... Manoela Priscila Márcio, como a senhora Patrícia falou. Subaixa da hora em História na FRJ e na Estrana na Unifesp. E coloquei aqui também para vocês o meu Instagram. Historiadora de Chinada. É isso. Quando quiser inserir, a gente vai de volta. A gente troca, coloca recomendações de leitura. Um pouco que eu estou pesquisando e tal. E eu vou fazer isso. Vou adorar se vocês me seguirem, se vocês te mostram. Priscila, eu te pediria para botar o fone mais perto da sua boca, que nem você fez a tarde. Obrigada. Melhorou? Melhorou? Sim, sim. Ah, maravilha. Então, vamos lá. Chinua Chebe. Esse senhor, Chinua Chebe, é um grande intelectual nigeriano, como a professora Patrícia falou, é um grande nome da literatura africana e eu digo também da literatura mundial. Ele ocupa esse lugar de ter seus livros traduzidos para mais de 40 línguas. Ele produziu mais de 30 livros. Ele é um personagem que passou por todo o século XX, nasceu em 1930, morreu há pouquíssimo tempo, 2013, com 83 anos. Ele é da região de Ojidi, na Nigéria, ele faleceu nos Estados Unidos. E, como a professora tinha falado, ele nasceu numa missão, numa missão britânica, na Nigéria. E o pai dele foi um evangelista, um missionário, o avô dele, um ferreiro. E sobre a vida dele, a gente vai percorrendo aqui toda essa explanação. E também para uma pessoa, um intelectual, um assumista-chave, durante o período da Guerra do Ibiaco, na área da diplomacia. Ele recebeu muitos prêmios sobre a produção dele. E algum deles, que eu coloquei aqui para vocês, que foi o prêmio literário de São Luís, de 1999, o prêmio da paz do comércio do livro alemão, 2002, prêmio internacional Man Booker, 2007, e o dolar eminium gift pride, 2010. Esse senhor fantástico, pode passar, por favor. Eu estou acostumada de falar pode passar, e eu sou que faço. Ai, essa foi boa. Bom, trouxe para vocês aqui, é porque eu imagino, se tenham pessoas que possam estar chegando hoje, hoje, na aula passada, nesse primeiro contato com a história da África. Podem ter pessoas que já têm um pouco mais de contato, então é sempre legal a gente se localizar, a gente encontrar o território de onde a gente está estudando, pesquisando. Então, coloquei aí para vocês o mapa da África, do continente completo. Falta alguns países que estão linhas, que não estão aparecendo aqui, que estão como a Epris, o Cabo Verde, não estão aparecendo, mas esse mapa está em destaque em Nigéria. E aí, como é que a gente chama essa região que o Shinovaché nasceu, né, e teve a sua vida? Vamos chamar primeiro de África Ocidental. essa parte do litoral atlântico, né, a esquerda, o litoral atlântico norte, essa parte é a região da África Ocidental. Na Nigéria, né, no outro mapa a gente vai ver melhor, mas nessa parte que é próxima mais próxima aí aos Camarões, né, Camerun, é na região do Rio de Índio, que é um reino híbrido, é um reino do período da Idade Média, que foi a partir do século X, que ele significa, e eu deixo aí a referência também do Ongua Jeovô, que é um intelectual que estudou esse rumo, então eu deixo essa referência aí pra vocês, esse livro não é de fato sucesso, mas fala sobre o reino de Índio. E um pedacinho dessa história, um pedacinho pequeno dessa longa história aí dessa região da África Ocidental, essa região que hoje a gente chama de Nigéria, foi o Protetorado Britânico. Esse Protetorado Britânico começa no final do século XIX e vai até a década de 60 do século XX. Depois, a região passa a se chamar Nigéria, porém, durante o processo da Guerra do Biafra, que Biafra é uma região ídol, que lutou pela sua independência, que foi um massacre, foi um conflito muito intenso, que a República do Biafra queria se separar da Nigéria, e que, enfim, houve um massacre, eu vou falar um pouco mais sobre ele lá na frente, mas que chegou a República do Biafra, mas depois voltou a ter um território nigeriano. Então, só para a gente trazer uma camada de complexidade dessa região que a gente está se debruindo para hoje. pode passar. Gente, de novo, que gato, que gato, ó, desculpa, ó, vamos seguir. Trouxe, agora, mais para a gente se aproximar de verdade, assim, né, fazendo bem aquele zoom do Google Maps, trouxe dois mapas, o físico, né, que a gente consegue perceber ali, no lado direito, que esse litoral ali do Golfo da Guiné, é uma região de floresta e para cima vai se tornando mais cerco, mais próximo da região do Saara. E, do lado esquerdo, tem o mapa político e a primeira parte que eu quero chamar a atenção de vocês desse mapa é do rio Níger, que está aqui bem à esquerda, né, o rio Níger, que cruza ali grande parte da região do, da África Ocidental e aí, vocês acompanham embaixo do Níger, tem ali a cidade de Lagos e Badã, Oxobô, Ioni e Lourinho, que são cidades iorubanas. A Iorubalândia, ela pega aqui tanto essa partezinha da Nigéria como entra aqui do lado esquerdo para o veneno e para o todo. Do outro lado do rio Níger, vocês veem a região Ibolândia, que é da onde nasceu tanto o Tino Asheque quanto a Chimamanda Diche, que é essa região aqui a leste do rio Níger. E Enugu, aqui, que é a cidade da Chimamanda, Porto Harcourt, que também é... Quem gosta de Chimamanda? Não sei se alguém gosta de Chimamanda. Alguém aqui já leu Chimamanda? Eu adoro encontrar o Chimamalovers. Gente, eu não estou vendo. Eu vi que alguém mandou uma mensagem no chat, mas eu não vi. Eu posso falar? Tudo bem. E ao norte ao norte do Níger é a região que, assim, eu estou trazendo uma simplificação. Ai, fiquei curiosa para ver que mandaram no chat. Eu amo! Ai, Pedro Mota, boa noite! Está mutado. É, vamos lá, vou voltar aqui. Se vocês puderem falar, se quiserem ficar comigo, é porque eu, como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ouvir. Fica tranquila, Monique. Pode falar aqui. Quem vai falar agora? Alguém vai falar? Tudo bem. Então, aí no norte do Rio Níger ou abaixo de onde está escrito o Rio Níger no mapa que é o outro país tem as cidades Alsa que é uma nacionalidade é é um povo islamizado. São os Alças que ficam nessa região aqui ao norte do Rio Níger. A Abúdia é a capital atual da Nigéria. A antiga capital colonial, né, britânica era Lagos e depois no final do século XX a capital muda de Lagos ali no litoral e vai para Abúdia. Então, aqui a gente já consegue ver que fazemos de uma forma assim bem simplificada a gente percebe três grandes grupos étnicos. Mas a Nigéria é um país com mais de 300 línguas diferentes é o país mais populoso da África nos anos 70 teve um boom do petróleo então é um país muito rico muito populoso então eu só trouxe aqui uma pequena aproximação para vocês e que em breve vamos para lá. Vamos lá. O Tino Ashebe ele tem um livro que é esse muito inspirado esse livro do Tino Ashebe é um livro que marca os estudos africanos contemporâneos modernos a literatura moderna nigeriana ele é o grande abre alas não é abre alas abre alas não é uma boa palavra ele é um grande pilar que todas as pessoas que se aproximam dos estudos sobre a história da África vão conhecer esse livro que foi o primeiro livro de denúncia ao colonialismo conta a história de uma região híbrida que a partir da do estabelecimento da administração colonial britânica sofre impactos muito violentos tanto em questões de sociabilidade competição morte desestabilização das rotinas religiores culturais imagina vocês vocês estão aqui vivendo a gente tem uma região da onde a gente mora que é onde a gente planta e aí todo o nosso nosso sistema vem da da nossa da nossa colheita do nosso trabalho e não é uma pequena produção são produções médias não são pequenos produtores são produções médias que repartem entre as comunidades que tem símbolos religiosos políticos organização dos mais velhos estratificada complexa e aí começa conflitos armados a gente não pode mais plantar o que a gente plantava antes porque tem que pagar tanto de imposto a gente tem que começar agora a falar outra linha então esse paradigma colonial é muito expressado nesse livro o Mundo Se Despedaço que fez 50 anos que conta a história do Okumu que é um grande chefe local e que tem um fim trágico no livro eu recomendo muito a leitura foi muito legal quando eu li esse livro é um romance e como eu disse para vocês ali na frente é um dos um livro para me aproximar da literatura mundial da literatura africana é um bom André Alas para você entrar começar agora eu só queria falar uma coisa que eu acabei não falando a tarde Shino Ashebi ele tem essa ele vai falar do percurso dele escolar que favorece ele acessar a literatura mas há já importantes feiras de literatura de a feira de Onisha vários espaços de encontros de tradição oral de textos escritos em um ambiente altamente favorável para essa produção literária que o Shino Ashebi bebe dessas diferentes origens né quando ele propõe essa ideia da busca de um mundo africano anterior ao colonialismo ele vai se ancorar nessa literatura oral e escrita que já existia das antigas feiras né de Onisha né lembrar aí do Islã e de várias línguas faladas na Niséria que se ancoram ou se aproximam do alfabeto árabe né para poder se expressar por escrito ou mesmo caso como o Yorubá né que tem todo tem o seu alfabeto e se expressa né e é também largamente conhecido então a gente ter essa sensibilidade que é uma região que tem uma forte capilaridade de tradições orais e de literatura escrita regional anteriores dos séculos 17 18 e até anteriores né que criam essa ambiência literária da qual na qual o Shino Ashebi mergulha há uma outra peculiaridade do Shino Ashebi que eu quero chamar atenção é que essas diversas produções literárias que já existiam elas correspondiam às antigas formas às antigas entidades de poder que existiam na Nigéria ele já é um autor que está escrevendo no contexto da modernidade ele tem que lidar com a questão regional com a questão étnica e nacional ao mesmo tempo então ele é um autor que se colocou num grande desafio e que faz e que trilha esse desafio brilhantemente obrigada Priscila mas eu sentia que era necessário né falar um pouco dessa ambiência aí do obrigada professora isso então tá obrigada palavra é sua seguindo é o livro que eu passei que a professora Patrícia recomendou para a aula de hoje foi esse que está é esse aqui Chinua Shebe a educação de uma criança sobre o professorado britânico que dá o título também ao capítulo que a gente é tá conversando aqui hoje só um instantinho Priscila Lucas levantou a mão pode falar Lucas pode abrir o microfone ou levantou sem querer Lucas Oi Lucas o microfone dele tá ruim professora ah tá então pode então escrever que a gente já lê daqui a pouquinho desculpa Priscila nada eu comecei a ouvir ele falar um oi baixinho é ele quer tentar eu ouvi tô ouvindo sim sim eu tô aqui desesperado pra compartilhar eu tenho que compartilhar porque assim você começou a falar de de Afra de de Nigéria e assim eu trabalho eu trabalho com público eu trabalho com comércio e assim eu tenho eu tive experiências riquíssimas de encontro com estrangeiros né dos mais variados países e continentes assim e os mais comuns são aqui da América do Sul mesmo né pessoal da Venezuela Argentina Uruguai os colombianos etc mas os mais assim incríveis até agora assim no sentido assim de de distância foram africanos né e assim eu tive contato com três africanos até agora se não me engano um marroquino e sua família islâmica dois dois do Mali e e um que me fez assim me explodir agora com essa sua aula que é da Nigéria ah que ótimo maravilhoso assim e assim ele é da ele é da região do Biaf Biafra olha aí ele veio de lá ele ele está aqui no país é ele fala muito bem português assim eu sempre procuro quando eu vejo sotaque no pessoal lá onde eu trabalho eu sempre procuro ter curiosidade vejo de onde a pessoa é e tal etc ele fala o português muito bem o inglês que é a língua oficial da Nigéria e tem o dialeto dele né o dialeto do povo dele que é o que você falou que é o da região dele que é o Igbo 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 Exatamente Exatamente dessa região e o curioso é que na segunda-feira passada eu conversei com ele falei ó minhas aulas de história retornam hoje e talvez eu fale sobre Nigéria sobre que a gente vai entrar em pano africanismo e talvez eu estude Nigéria talvez eu estude Biafra né a região do Biafra e ele fala ele fala com todo né os pais deles lutaram na guerra do Biafra olha isso nossa que legal que legal né no contexto né que luta os pais deles lutaram na guerra do Biafra ele é ele faz parte do movimento hip hop né que é a liberdade da região do Biafra né ele fala ele fala muito bem português eu não falo nada quase nada de inglês mas eu tento me comunicar e aí ele fala a gente quer liberdade a gente quer a gente ir fora né o white power né o poder branco a gente não quer os dantos lá essa influência colonialista da Inglaterra tipo a região muito tá falando aqui agora eu tô me recordando das conversas com ele e o olho dele brilhando falando pra mim a gente quer liberdade a gente quer que essa região rica né saia dessa opressão do homem branco que o nosso líder o Canu né que a gente consiga a gente consiga essa liberdade eu brinco com ele em todo o final da nossa conversa eu brinco com ele de né freedom for Biafra né eu falo pra ele freedom for Biafra ele dá risada e vai embora feliz porque ele tem essa esperança e assim é incrível é incrível você me trouxe agora eu tô tentando ligar o microfone aqui e falar desesperadamente porque é muito muito experiência e foi incrível tá sendo incrível assim e é mais ou menos isso você falou da Chimamanda eu não li nada da Chimamanda até hoje mas eu vi uma palestra dela no TED e ela e ela me disse assim e o que eu vi no TED teve algum sentido pra mim aquela coisa acho que até ver com o texto de hoje que a professora passou né que é aquela coisa meio-terno né ela só manda falar nessa palestra que eu lembro o perigo de uma única história né ela fala então assim ela eu não lembro certinho que faz um tempo já mas ela fala que né é é muito perigoso você ter uma única história né eu lembro que na palestra até ela brinca que que ela em vários pontos que ela fez é as comissárias de bordo falavam a gente vai pra tal lugar pra passar por vários países e a África né e assim ela aí ela falava com a colega dela não a África é um continente muito grande né existem várias regiões existem várias camadas diferentes de cultura então assim às vezes a África é vista como um país né mas não é aí a gente na palestra ela falava né então até é muito interessante viver essa memória da palestra da Chima Mander e desse amigo cliente que então é incrível incrível então é isso só essa minha contribuição desculpa aí o atraso as mãos levantadas aí eu nem liguei a câmera agora que eu vivei eu nem liguei a câmera vou ligar minha câmera aqui agora e botinho e aí é só isso só pelo incrível obrigado por tudo obrigada obrigada Lucas obrigadíssima sou muito grata pelo seu relato Lucas muito mesmo é muito legal quando a gente pode trocar diretamente né conhecer as pessoas eu acho que a história tem essa função também essa função diplomática nossa né de conhecer de respeitar de aprender junto é uma alegria ouvir o seu relato depois você conversa com ele fala aí do Vitino que com certeza ele conhece ele tenta ele tenta passar pra mim ele tenta me fazer entender o contexto do movimento lá o que ele passou na infância né os pais dele etc agora muito mais eu vou eu posso até chamar ele agora é meio difícil né só dei minha mas chamar ele pra uma conversa uma hora ó seria ótimo sai daqui que dia que você tá livre vamos conversar sobre isso e conhecer mais a história dele seria incrível e falar sobre essa aula também que ele deve vai adorar também vai ser muito legal vai ser muito legal muito obrigada Lucas muito muito bem até o final dos nossos encontros eu vou fazer mais notícias sobre esse cliente que é meu amigo também e a gente vai vai falando sobre isso também eu adoraria conversar com ele pra saber mais sobre o conflito do diáfra sobre a luta que tem hoje também eu li o livro da Shimamanda né o meio sol amarelo que ela conta bastante das memórias né o romance eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele também mas muito obrigada eu adorei a história então esse livro gente do Tino Achebe conta é lançado depois dos já 50 anos do mundo se despedaça é um livro autobiográfico é um livro muito tranquilo de ler assim é é narrado né que teve a oportunidade de dar uma lidinha antes de vir pro nosso encontro né viu que ele tem um humor como eu tava falando né que não é uma comédia mas ele tem um humor ele fala sobre política sobre literatura africana sobre Martin Luther King sobre as universidades sobre o Nandi Aziki que é uma grande liderança política da Nigéria enfim é recomendo muito essa capa é é uma blusinha tá vendo tem um bolsinho e tem esse símbolo da chama da chama da chama branca e da chama preta que é um dos símbolos das missões tá tá falando assim bom estávamos falando da Chimamanda e chegou a Chimamanda aí Lucas é é essa intelectual escritora é estilista né que ela tem um papel com a moda também muito forte é usa cores muito vibrantes tecidos chiquíssimos acho ela é fenomenal gente eu tô um pouco confusa porque eu costumo ter uma imagenzinha aqui do lado com vocês e aí eu tô olhando só pra tela e aí tá meio estranho mas enfim a Chimamanda Dish ela nasceu em Nenugu também é uma região Ibô em 1977 e ela é é podemos dizer assim herdeira dessa desse espaço de destaque da literatura nigeriana eu selecionei aqui alguns dos livros dela que eu vou também comentar em paralelo ao longo do dessa nossa conversa de hoje o meio sol amarelo o Lucas tava falando aqui pra gente é o livro que conta a história é o romance que conta a história de duas irmãs gêmeas que que são parte da nigeriana e que vão percorrer aí o período da independência do golpe né da revolução do golpe da revolução de Biafra pela independência depois toda a perfeição e o massacre depois a reestabilização no poder enfim é um grande romance super emocionante que fala sobre a luta por Biafra o perigo da história de uma história única é uma palestra da Chimamanda tem um trecho que eu gosto muito que é as histórias importam muitas histórias importam as histórias produzadas para esfoliar e calunhar mas também servem para restituir a dignidade de um povo despedaçado o perigo da história única também marca em que momento um dos argumentos que ela usa nessa palestra qual o momento que você começa a contar a história de uma região qual o momento que você começa a contar a história de um povo como você começa diz muito sobre a história desse lugar o outro livro que é um no seu pescoço que é um conjunto de 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 contos né são vários contos que tem o capítulo da Estreladora Destinada que é um capítulo que eu sou apaixonada esse capítulo da Estreladora Destinada é assim tem em uma região uma região e boa também parecida com esse universo desse ambiente do mundo se despedaça a a Saber Kuma é uma menina que quando ela vai à escola ela quando ela tem as aulas histórias ela começa a perceber que o que ela escuta lá é muito diferente da história da região que a avó dela costuma contar pra ela né e na escola ela escuta muito mal falar da cultura dela da religião dela e no na em casa é outra história né então assim é no final desse conto a Fama Fuma ela se torna uma historiadora e ela reescreve a história da região da região que ela mora é um um conto fantástico recomendo muito pra alguém que tiver o interesse de ver de ler eu posso tirar umas fotinhas é bem fácil eu posso tirar uma foto do capítulo mandar pra vocês mas eu também facinho de achar um pdf pirata na internet e o hibisco roxo que é um romance também é um romance que é muito marcado pela visão feminina né a visão do feminino nas relações e também uma postura feminista de muitas das é das personagens uma delas até parece um pouco a Chimamanda quando fala da universidade da participação política do seu posicionamento e também fala sobre os conflitos entre os cristãos e a a cultura local né no caso da da cultura da perseguição é de chamar de pagão de perseguir de achar que é uma coisa ruim enfim aquele cenário é da 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 aquele cenário bem tradicional da perseguição do cristianismo aos cultos não cristãos né o hibisco roxo também marca muito uma luta contra a violência das mulheres né porque marca muitas cenas fortes de agressão agressão doméstica violência doméstica e também um caminho muito de luta para para a sobrevivência né para a reação bom deixo aqui para a gente quem não pede para seguir uma mandadista no instagram né porque porque trouxe o instagram para cá porque as mídias sociais a autopédia o google académico o youtube todas as plataformas digitais que a gente tem hoje e de uma forma muito mais intensa né depois de março de 2020 a internet virou é um caminho sem volta para nós então sempre quando a gente vai começar a ler um texto de algum autor vai fazer uma pesquisa sempre dá uma olhadinha no youtube no instagram no facebook para conhecer mais então eu deixo aí para vocês o instagram da shimamanda para vocês seguirem quando ela faz fazer algum lançamento e se posiciona também é uma mulher belíssima é que faz muitas é fotografias de moda então é uma grande referência aí para vocês seguirem porque eu sei que vocês estão no instagram é vamos lá vamos agora entrar na vida do chinua tcheg a vida escolar né o chinua tcheg ele nasceu em 1930 os pais dele nasceram bem no início do século 20 né e bem e nessa época dos pais ainda eram professores ingleses na geração do chinua tcheg a maior parte dos professores eram 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 da região eram africanos e eu botei aí dicionário porque dicionário gente era o apelido dele na escola olha só como quando ele pequenininho já era já era um gênio né era o apelido dele na escola como estava no nosso capítulo a vida dele na casa né o pai dele era missionário a mãe dele foi prometida para casar com ele nessa que ela foi prometida ela foi para uma escola cristã que era uma escola chamada Santa Mônica e para pagar os estudos ela trabalhava na casa da professora que também era diretora na escola né e na casa dele né quando ele cresce e tal a casa dele sempre foi uma casa cristã que tinha muitos cartazes das obras da cidade das ferrovias é materiais que vinham de Londres é do cristianismo e também tem um que como estava falando eu disse que tem uma dose de humor né um dos cartazes tinha um mulher né um homenzinho andando com a perna aberta e era desde mil desde o século desde meados do século XIX né desde tal aí ele falou nossa esse homem deve ser um homem muito importante muito famoso né que está aqui nesse cartaz que nada gente era o Johnny Walker do 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 o ISC mesmo eu achei muito legal essa passagem e aí ele vai ele vai fazer a escola né o primário em 1936 na escola central Santo Filipe da sociedade missionária da igreja da diocese no Línger eu marquei aí no Línger ele marca também no no na escrita porque a diocese não é do Línger ela não é daquela região ela não pertence ali ela está ali então por isso que a diocese no Línger em 1944 ele vai estudar o ensino médio na Government College no Moai que já é uma escola bastante gente é uma escola é um ensino médio muito muito bom que ele faz mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre essa escola dele e depois ele vai pra Universidade University College de Ibadan ele não foi aceito em Cambridge né então ele começa o livro falando eu não sou um acadêmico eu não sou um acadêmico negaram o meu a minha entrada lá então eu não sou um acadêmico apesar de toda a intelectualidade que vai se avançar nas ciências humanas vá lê-lo ele não se considera dessa forma é então mas ele foi pra Universidade de Ibadan e depois ele não foi em 1957 ele vai pra escola de funcionários da BBC em Londres tá bom vamos lá esse livro tem uma sacada tem uma questão principal que é a mensagem que é o forte aqui do que eu quero conversar com vocês que é o grande conceito chave dessa aula desse nosso encontro que é a perspectiva do meio termo o que seria esse meio termo ele vai falar ó eu aqui já fiz não sei quantos livros né começando ali pelo mundo se despedaço fazendo uma crítica intensa ao colonialismo a violência colonial o poder de desestabilização o poder econômico né da função política daquele espaço pra coroa do Reino Unido e etc né e aí eu trago essa referência aqui do discurso sobre o colonialismo do MSZ onde ele diz a Europa é inafiançada o MSZ é um dos grandes nomes da negritude que vocês vão trabalhar com a professora Patrícia nos próximos encontros mas não é isso que ele vai fazer eu coloquei aqui só as referências pra gente se aproximar não é isso que ele vai fazer neste trabalho neste trabalho ele fala assim ó dessa vez eu quero trazer a perspectiva do meio termo e aí eu vou ler aqui pra vocês como ele fala sobre o que é esse meio termo o meio termo não é a origem das coisas tampouco das últimas coisas ele tem consciência de um futuro para onde se dirigir e de um passado onde se apoiar é a morada da dúvida e da indecisão da sustenção da descrença do faz de conta da brincadeira do imprevisível e da ironia então esse entre o lugar seria uma 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 camada porosa uma camada porosa em que o binarismo colonial ele está presente mas cria-se camadas de complexidade então outro autor que vai falar um pouco sobre essa perspectiva do meio termo é o homem baba que é o intelectual nigeriano em inglês é o intelectual indiano em inglês que ele vai falar sobre o entre-lugar o lugar da cultura que ele diz que teoricamente o que é teoricamente inovador e crucial no entre-lugar é essa necessidade de passar além das narrativas das subjetividades pegando para vocês esse trecho é importante também para essa compreensão o que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e focalizar aqueles momentos os processos que são produzidos na articulação de diferentes culturas na articulação na negociação nas contingências que é aquele espaço da possibilidade de tudo poder acontecer e não poder acontecer esses entre-lugares fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação de síntese de criar camadas de complexidade para essas relações interculturais singular ou coletiva que dão início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contestação no ato de definir a própria ideia de sociedade ou seja como no sentido de não ter uma postura essencialista ou seja nasci com uma essência então eu nasci aqui eu tenho que ser assim porque se eu não for assim eu não for sabe brincadeira mas seria esse lugar da possibilidade da negociação então vai ser esse lugar que o Chinashebe se encontra esse lugar de ser um homem africano ligado a sua região ligado a sua a sua a sua cultura tradicional híbrido que ele não nega ele inclusive marca essa presença né e ele traz uma perspectiva um pouco diferente da shimamanda nesse texto por exemplo tem o o o festival de no ator que é um festival que é o dia é uma semana que a as espiritualidades circulam pela cidade elas usam máscaras né quando a gente vê muito essas máscaras né inclusive esse meu slide está com as máscaras as máscaras elas quando são usadas é porque existe uma espiritualidade uma ancestralidade que está presente e está viva ali então ele vai falar no dia que tem esse festival lá na minha aldeia porque esse espaço dos cristãos e dos não cristãos na aldeia ele é misturado então ele fala eu não participava dos processos do culto para a convocação dos espíritos mas eu contava eu junto com os meus outros colegas eu contava quantos espíritos quantos ancestrais vivos estavam circulando que existia uma confeção uma brincadeira entre as crianças de ficar contando ele traz uma perspectiva muito mais tranquila do que a gente vê por exemplo na Chimamanda isso não quer dizer que ele também não tenha feito essa discussão sobre as denúncias do colonialismo mas também quero marcar aqui a importância de reconhecer esse entre o lugar esse meio termo também de sociabilidade de convivência de criação de comunidade e aí eu trouxe também eu estudei esse texto na CRJ estudei para a prova do mestrado estudei na primeira disciplina do mestrado que é a operação historiográfica do Michel que ele fala sobre esse lugar do historiador esse lugar da historiadora então esse nosso lugar também ocupa um lugar de meio termo porque nós estamos nos dedução nos dedicamos em pesquisas para para compreender os processos para formular compreensões dos processos políticos sociais culturais com os óculos etc então nós também ocupamos essa perspectiva do meio termo tá então vou continuar aqui e passar já ia falar só um instantinho eu queria que a gente voltasse no termo no meio termo isso é um aspecto fundamental eu só quero também pontuar que a Nigéria é também uma experiência colonial de administração indireta então você tem de fato uma elite regional que administra né e essa experiência do colonialismo a gente fala do binarismo colonizador colonizado mas isso se estabelece como uma dicotomia no discurso do Fanon lá nos anos 60 nesse período anterior identificar essas relações exige um cuidado muito grande a gente tem de fato o colonialismo como uma forma também de potencializar poderes de elites regionais africanas não está potencializando é a vida do povo africano não está potencializando nem um pouco as condições de trabalho o que a gente tem aí sim para as populações rurais para as populações mais empobrecidas uma piora significativa da vida pela expropriação da terra pela expropriação do produto e até da força de trabalho mas muitas elites elas negociam e conseguem espaços e esses espaços do meio termo acontecem com a elite porque também é importante a dinâmica das elites regionais e além disso mesmo nos diversos outros setores dessa experiência colonial que hierarquiza as sociedades é fundamental esse espaço de negociação de confronto de acomodação por quê? porque é a dinâmica da vida as sociedades elas não funcionam o tempo todo de cotômicas separadas e reconciliáveis há um espaço em que nessas relações de tensão de controle de subalteridade de exploração há momentos que uma das duas partes ultrapassa passa esse limite isso não é fácil o que eu estou falando mas isso é o que acontece eu lembro quando eu fui me apresentar o doutorado da UF e eu dizia para a banca falei assim eu acho que o colonialismo é um esforço que merece dedicar toda a minha vida acadêmica porque a gente acaba pegando os paradigmas da luta de libertação nacional dos anos 60 e jogando para períodos históricos que você não consegue entender então por exemplo se eu pego o paradigma fanoniano e jogo para trás eu não entendo o Diomo Kenyatta Diomo Kenyatta era o administrador colonial do Quênia e o país recebeu o nome dele Kenyatta Quênia de Kenyatta em homenagem ao Diomo Kenyatta no entanto se eu vê-lo apenas nessa perspectiva de bonzinho e vilão eu não consigo entender o que foi a administração indireta no Quênia que é uma das mais importantes colônias britânicas junto com o Uganda e junto com a Nigéria então eu preciso entender as dinâmicas regionais entender o que são esses espaços de meio termo esses espaços de meio termo não é uma criação do Chinasheque é uma constatação a partir de uma determinada fase da vida de maturidade de reconhecimento e de sucesso ele olha para o passado e ele percebe que existiram esses espaços e que foi nesses espaços de ausência de de um ensino que não servia para ele que era um ensino de coisas que ele achava interessante mas que não servia que não retratava a realidade nigeriana ele se apropria disso para transformar e dar um sentido novo né e aí eu queria abrir um pouco essa discussão sobre esse termo do meio termo eu vou ler de novo e vou começar a perguntar aqui algumas pessoas Priscila porque isso é chave para o que a gente vai ver depois e essas lideranças ligadas a um panabismo a negritude o pan-africanismo foram pessoas que puderam aproveitar dessas brechas e desses meios meio termo para fazer suas trajetórias intelectuais né então eu vou ler de novo o trecho se você me permite Priscila e a gente começar a dinamizar um debate aqui o meio termo não é a origem das coisas ou seja eu não crio ele né ele nem e nem o colonialismo é uma relação de meio termo não é o colonialismo é uma relação de subalternidade de exploração de violência porém mesmo nessa relação você observa esses espaços o meio termo não é a origem das coisas tampouco das últimas coisas ele tem consciência de um futuro para onde se dirigir e de um passado onde se apoiar é a morada da dúvida e da indecisão da suspensão da descrença do faz de conta da brincadeira do imprevisível e da ironia Pedro comenta pra mim aí Pedro Mota sobre esse meio termo como você percebe esse meio termo do Chinua Shebe peraí Pathy só deixa eu pensar boa noite boa noite boa noite essa questão eu só preciso pensar porque é muito complexo porque eu vou partir eu vou partir da minha pesquisa e vou tentar linkar com o Chinua Shebe porque o que que foi minha pesquisa eu falo sobre os assimilados né nada é mais um meio termo do que o assimilado porque o assimilado ele não é ele tem ele tem direito dos homens branco mas ele não é branco e a sociedade não o vê como branco só que ao mesmo tempo o meio termo é essa possibilidade que as pessoas encontram de sobreviver a professora Patrícia ela tá falando das elites né que as elites e foi o que aconteceu na Nigéria o que aconteceu em Moçambique elas criam espaços né de em que ela entra em diálogo mas aí esse meio termo eu fiquei pensando uma outra coisa que a gente teve que a gente teve que era sobre sobre os catadores de lixo na em Moçambique durante o colonialismo que eles eles criavam formas de dentro do dentro do colonialismo possibilidades de resistir não tem a ver com o chinoshebre eu acho que não tá tendo a ver com o chinoshebre mas tá tendo? tá ótimo tá ótimo é eu tô tentando o link é muito grande porque não é um assunto fácil é assim as pessoas elas tentam criar possibilidades esses por exemplo esses lixeiros que eu tô falando aqui que eram os catadores de lixo eles através do trabalho que eles eram obrigados a fazer eles 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 pegavam coisa que o branco não queria eles roubavam também porque é o jogo é o jogo com o jogo o jogo injusto pra você você também começa a gente de forma injusta e e e não só isso mas eles também criavam possibilidades de resistir de não de resistir que é o termo que é mais legal que esse que é de resiliência que é sobreviver dentro desse meio então eles criavam formas de sobreviver de sobreviver pra gente é que as palavras elas fogem desculpa demora é uma forma de sobreviver a esse essas lutas né e o Chinua Shebe ele vai escrever o mundo se despedaça que eu tenho ele aqui ó o mundo se despedaça aí também tem a flecha de Deus e o rapaz durar pouco que na verdade são continuação do outro aqui e aí e o que que é esses livros o Chinua Shebe ele vai mostrar também personagens que eles estão dentro do colonialismo mas que eles também buscam formas de sobreviver a ele na flecha de Deus é muito interessante porque o personagem principal ele é um um sercedote e ele é um sercedote que que em última instância ele entra em diálogo com o administrador colonial ali em 1900 ali devia ser o comecinho do século XX final do XIX assim ali no começo e ele é alguém que tá em contato e é alguém que estabelece ligações e é uma tentativa de uma releitura porque o que chama o o escritor ele mente pra dizer as verdades e o político mente pra dizer é outra coisa mas o escritor ele mente e diz a verdade é isso é contraditória mas é isso e ele ele inventa história o escritor inventa história pra dizer a verdade o mentiroso não né e o e é justamente nesse livro ele vai falar que é uma continuação do mundo se despedaça ele vai mostrar o como essa relação elas são complexas e o quanto essas pessoas elas desenvolvem uma eu não diria amizade mas uma certa uma certa forma de contato e de tirar um diálogo de conversa elas estabelecem relações e um campo de possibilidades de trocas tem a coisa falando assim tá vendo professora Patrícia fala você entende porque é sensacional quando ela fala mas gente vocês falam aí também porque eu tô falando aqui eu tô buscando porque a senhora dá um tá o Felipe e a Juliana levantaram a mão por favor Felipe fala primeiro depois a Juliana pode falar Felipe olá professora tudo bem a todos e todas bom eu tava lembrando aqui de um semestre acho que o Pedro tava comigo nesse nesse curso da professora Fabiana que ela deu sobre Angola lembra e nesse curso ela 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 falou sobre uma mulher né uma mulher preta de Angola que ela Oi Felipe ele volta vamos deixar esperar ele voltar Juliana pode falar aí o Felipe fala depois ah voltou voltou Felipe pode continuar foi mal bom eu não sei onde vocês pararam mas bom a professora Fabiana em uma das aulas ela tava falando sobre uma mulher escravagista da própria Angola né e ela era uma mulher que assim não tinha eu quando ouvi sobre isso eu li eu fiquei muito estressado até porque eu não conseguia encaixá-la nos quadros vilão ou mocinha em vários sentidos né ela fazia parte daquela sociedade é a rainha Zinga a Zinga me bande e assim eu eu fiquei muito nisso então ela também é um bom exemplo da acredito que seja um bom exemplo eu lembrei bastante dela em relação a esse meio termo sim sim o meio termo não é uma concessão o meio termo é a dinâmica das relações é isso que a gente vai começar hoje eu tô apresentando através dessa exposição brilhante da Priscila essa noção pra vocês perceberem só que a gente vai ter um semestre pra discutir isso em diferentes casos em diferentes perspectivas Juliana a palavra é sua minha querida boa noite gente obrigada eu concordo muito com o que os colegas falaram que o Pedro falou principalmente sobre esse meio termo ser no mundo real a capacidade de sobrevivência né só que enquanto principalmente eu lia o texto do prazo de hoje eu fico muito pensando mais do que as questões do pro-africanismo sobre a nossa própria área de história porque desde o começo da graduação a gente sempre fala muito de fugir desses dualismos né e a gente fala disso o tempo todo só que eu acho que na prática é principalmente quando a gente trata desses assuntos de colonialismo a gente nunca consegue fazer isso né e o Achebe ele mostra nesse texto que esse meio esse meio termo além de na prática ser um lugar de sobrevivência na hora de contar essa história seria um modo de você olhar para essas questões e pensar que há esse meio termo principalmente ele cita no texto por exemplo o Reverendo que seria do lado do colonizador só que ele que dá as bases para essa escola desses escritores romancistas que vem depois então na hora de narrar também essas histórias além do meio termo ser a questão da sobrevivência é também importante para a gente não excluir essas pensar uma palavra que é a vida né que é assim não é não é não é com esse lado dualismo né fantástico Juliana eu seu nome eu estou enganada agora é o Felipe e depois é o Lucas é isso? Felipe Lucas e Pedro Mota vamos lá Felipe meu professor eu acho que eu já falei eu levantei aqui a mãozinha porque eu achei que eu estava tirando a mãozinha mas é o Lucas acho mas você não quer comentar nada não então tá bom Lucas por favor que levantou a mão tá ouvindo? sim 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 boa noite achei interessante esse termo boa noite e eu queria mais uma situação do pouco desse debate porque eu estava pensando um pouco até do que o Said fala né de que quando ele escreve orientalismo ele foca muito na ideia de orientalismo apenas para o oriente médio e aí quando ele percebe que isso é uma chave de leitura tão abrangente ele escreve no cultura imperialismo que essa perspectiva do orientalismo ela se situa no mundo inteiro no mundo colonial assim não só no colonialismo africano ou da da Oceania da Ásia mas também de outras perspectivas históricas né e aí pensando nessa perspectiva do meio termo eu queria saber se existe panorama de pesquisa que tentam entender esse meio termo também por exemplo na colonização da América né eu imagino eu imagino que sim Lucas pelo menos na minha época tinha na minha época vocês nem eram nascidos que eu fazia a graduação Laís pode deixar mas assim vocês estavam lá em algum cantinho feliz e vocês nem imaginam que um dia seriam fetos ou coisa do gênero mas quando eu fazia a graduação nos anos 80 a gente já liu Todorov que trazia essa ideia da mediação cultural e para se mediar você tem que ter um espaço de manobra e esse espaço de manobra que se quer falar da história da América não é a mesma coisa mas lembra muito essa ideia da discussão de meio termo óbvio que quem pesquisa América se tem alguém aqui que pesquisa América por favor se pronuncie que está pelo menos 35 anos mais atualizado do que eu né porque eu fiz graduação junto com dinossauros né passava pterodátilo voando na sala de aula alguma coisa assim bom duas pessoas levantaram a mão e eu me perdi completamente uma é a Laís e depois tem outra pessoa que levantou a mão então Laís pode comentar é com essa fala do Lucas eu lembrei de um livro que a gente teve que ele é como obrigatório para a aula de Moderna 2 que foi o Jacobinos Negros que fala sobre a revolução de São Domingos né e essas duas panoramas que eu analisei que é sobre a perspectiva do meio termo e sobre a questão do que o Lucas falou sobre o Said dentro da bibliografia desse livro ele fala sobre o orientalismo e como ele também é conduzido na América Latina eu não lembro muito bem né faz uns dois anos que eu li esse livro mas na questão do meio termo eu lembro fixamente que existem dois personagens desse livro né o principal que é o Tolson que ele é o líder da revolução e que ele bate de frente com a França na época tanto que ele consegue né alcançar muitos dos seus objetivos e tem um outro protagonista também que ele divergia muito com os pensamentos do Tolson justamente por ele ser condicionado a essa característica do meio termo sabe achar que era o único a sobrevivência é estar ali junto com os franceses para sobreviver de uma forma que a hierarquia da construção da escravidão fizesse com que eles ainda estivessem acima de outros escravos então eles tinham um conflito muito grande de pensamentos justamente por conta disso tanto que se eu não me lembro no final do livro muitos jacobinos acabaram morrendo por conta desse condicionamento sabe então eu queria só lembrar que isso também aconteceu na América Latina não foi só na África nos países africanos é fantástico Laís só que isso acontece por quer dizer os processos são diferentes mas a gente percebe essas chamadas zonas de contato que também é um termo da antropologia isso é importante o Pedro vai falar e depois é o Lucas vai lá Pedro assim porque a colega estava falando desse trecho eu tinha esquecido na verdade desse trecho do Chinashebre que eu lembro agora eu começo a perceber que eu já estou ficando meio velhinho na Unifesp por isso que eu já entreguei o TCC quando eu fiz a aula de história com a professora Patrícia primeira vez isso já muito tempo atrás bota tempo agora eu li a professora Patrícia ela cita esse texto e é muito legal porque ele fala um negócio que assim o professor que ensinava ele não sabia o que aquilo ia dar e ele ensinava de uma forma ocidental mas ele não percebeu como as pessoas isso que é a grande chave isso que a gente a professora Patrícia sempre fala que a gente tem coisas que a gente tem que carregar que a gente aprende na história que é pra vida as pessoas são muito criativas e elas são criativas porque ele através daquilo o Chinashebre através de um ensino que era ocidental que ele lia o Conrad e tem uma ele cita até um outro autor que era muito engraçado que se educava ou ele achar eu não lembro quem era eu acho que era o Sangor que eles eram educados a achar que eles eram descendentes dos gauleses ridículo imagina o Chinashebre sendo descendente educados a achar que eles eram descendentes dos gauleses e era através disso eles buscaram o seu caminho próprio e criaram um outro tipo de literatura africana e o Chinashebre é um bom exemplo disso porque eu não falei antes mas é um negócio que passa pela cabeça porque o que o Chinashebre faz ele tem a capacidade na escrita dele carregar a oralidade é é algo que quando você lê você percebe o bom humor dele dentro desse desse texto é algo que é muito presente desse ensino oral porque o bom humor ele cria ele retém a sua atenção você relaxa ele não deixa de se falar coisa séria só que você relaxa um pouquinho e ele volta a falar coisa séria que essa é a pegada do grande heredero ele sabe fazer você rir mas ao mesmo tempo você perdeu o foco mas é isso essa grande fantástica lembrança muito bom e eu passo agora a palavra ao Lucas de Oliveira não não só pra tá ouvindo? tá tá pode falar Lucas pode falar não é só pra finalizar agradecer as contribuições porque assim essa questão de entender essas interseccionalidades né de espaços do poder colonial até na América é uma coisa que a gente sempre vê e que é uma certa perspectiva de pesquisa né mas a intenção da pergunta era pra ver de se existem chaves de pesquisas que utilizam do meio termo né dessa definição de meio termo mas de toda forma agradeço pela explicação professora é porque o meu tema de pesquisa ele é sobre os indígenas que participavam das bandeiras de apresamento né como participantes mesmo como força de mão de obra pra apresar os indígenas e aí eu penso um pouco nessa desse campo né de meio termo que esses espaços de poder colonial mesmo na América lá no começo do século 16 17 participavam também os indígenas mas é só pra pensar um pouco de outros espaços também que participam disso a gente tem muito problema dos anacronismos de leitura pra processos coloniais tanto pra história da América quanto pra história da África e pior ainda a história da Ásia que é a bibliografia mais escassa em português que exige mais né do empenho de um esforço né tanto do docente que a Samira faz um trabalho fantástico quanto de vocês também dos estudantes da Samira né de aproveitar a bibliografia que tem ao máximo e quem tem condição de ler em outras línguas também trazendo um debate interessante né e na verdade acho que por hoje que eu quero que vocês entendam é o seguinte o meio termo são as tensões as elaborações as transformações que vem das relações assimétricas ou simétricas elas elas trazem isso e o panfricanismo negritude panabismo são pensamentos que também são formulados por essas relações por esses espaços por essas percepções que esses diferentes intelectuais vão colocar e que vão ter uma grande ressonância numa discussão que o século XX vai trazer muito precisamente que a pandemia agora no século XXI nos traz de volta que essa é a ideia do devir humano e da universidade universalidade da experiência dos humanos aqui tá eu passo novamente a palavra professora Priscila muito obrigada nossa tô muito grata pelo debate eu vou seguir porque eu acho que a gente já fechou legal essa discussão do meu termo mas que fica aí também a reflexão pra gente continuar né e o Stuart o Onubaba eu percebo um diálogo muito grande com esse conceito do Tino Achebe né que são essas o que se constrói a partir da argumentação da negociação das contingências de tudo que pode ou não acontecer o que é o acaso ocidental enfim o que se constrói no presente no cotidiano no encontro na encruzilhada vou passar aqui gente e sobre a história essa discussão sobre a história eu vou trazer um diálogo com o perigo da história única da Shimamanda Dish né que a gente tinha falado no início e do conto da da estudadora obstinada eu podia pedir ajuda pra alguém pra ler pra mim alguém poderia ler já todo mundo está animado aí todo mundo tomou café agora à noite estou achando aula muito legal Denis lê pra gente Denis lê pra gente obrigada tá sendo muito boa essa experiência tudo bem estão me ouvindo? Oi boa noite boa noite vou ler aqui então a meu ver é um grave crime quando uma pessoa se impor a outra apropriar-se de sua terra e de sua história e ainda gravar esse crime com a ligação de que a vítima é uma espécie tutelado ou menor de idade que precisa de proteção é uma mentira total e deliberada parece que até o agressor sabe disso e é por essa razão que ele às vezes procura camuflar seu banditismo com essa hipotresia tão descarada quer comentar também um pouco? comenta aí Denis eu ainda estou absorvendo se alguém puder comentar antes eu agradeço que eu ainda estou absorvendo tá eu vou convidar o Robson que a gente já tem uma história né Robson de várias disciplinas feitas antes para comentar esse trecho aí bem vindo Robson saudade de você saudade professora boa noite pessoal boa noite boa noite Robson boa noite lendo o texto aí fiquei lembrando bastante da partilha da África que foi enfim um dos temas que a gente se deu aí junto na professora em 1888 justamente quando os países europeus decidem fazer aquela partilha para ver justamente quem ia dominar os determinados territórios na língua eu fiquei lembrando bastante também do Fanon as leituras do Fanon que eu venho estudando no último ano a partir das referências do Davidson também que é especialista na área com essa relação do colonialismo enfim essa relação entre todo esse debate que passa por essa esses três pilares o anticolonialismo o movimento pós-colonial e o decolonial pelo menos um pouco dessas relações com esse trecho muito obrigada Robson olha a Raquel levantou a mão vai lá Raquel deixa eu abrir o microfone então na verdade o que eu queria comentar sobre essa passagem é o quanto ela é incrível porque chama muita atenção porque o que ele fala ele fala como é perverso essa forma que eles essa abordagem porque você não só você entra na vida daquela pessoa daquela região e você faz de certa forma uma uma certa violência lá mas você também cria uma ideia de que as pessoas precisam que você esteja lá e aí eu achei isso essa 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 passagem ela mostra muito a perversidade do colonialismo nessa questão não só na questão prática mas também nessa questão simbólica né justamente que é o título desse livro muito obrigada pela contribuição de vocês que é a educação de uma criança sob o sob o o reinado da rainha vitória né como estava também no no na diocese não é a diocese do níger é a diocese no níger e aí lembrando que o século 19 né é marcado muito intensamente muito intensamente com as teorias raciais as teorias raciais de superioridade racial como um discurso político para servir como base ideológica para o processo de expansão do mercado de exploração da terra de recolha de impostos de mercado de metais preciosos de terra de madeira de produtos para tecnologia enfim um grande discurso né que é criado como uma hipocrisia né ele até como o Pedro estava falando como o Shinov ele traz essa ironia né essa essa voz de denúncia muito intensa e aí grande parte né dessas lutas que vão partir aí especialmente da segunda metade do século XX é pela autodeterminação né a conferência de Bandung vocês vão é conversar com a professora está triste sobre isso mais à frente que foi uma conferência na Indonésia pela autodeterminação dos povos e os congressos pan-africanos vão ser espaços de resgate dessas histórias de resgate político um resgate de uma transformação radical da forma com o que funciona a sociedade mas também de meios não só transformações radicais né que vão ser as lutas por libertação né nas colônias portuguesas é mas também dos processos de negociação política dos partidos dos movimentos das organizações serão diversas que estarão nesse sentido na luta pela autodeterminação dos povos e também né no perigo de uma história única fugindo aí tentando reconstituir reconstituir uma história que puja de uma perspectiva eurocêntrica da formação das sociedades né de que a história começa ali a partir do europeu e não de uma história que parte ali de uma realidade local e que é dinâmica e que é diversa e que também teve conflito e que não é né um lugar de paz e sossego e aí chega o invasor europeu e destabiliza isso não é isso existe uma potencialidade da violência e crueldade do sistema colonial que sim impacta de forma gigante as relações mas que como a gente estava vendo no slide anterior também reconstitui relações e possibilidades no entre lugar no meio e ter e aí voltando aqui o passo para falar não não professora não estou vendo pode falar não é que eu tinha levantado a mão se eu puder fazer um comentário breve claro claro agora eu digerei o que eu li mas primeiro eu queria destacar que o que eu gostei desse trecho é que como ele sintetiza um sentimento de raiva eu acho que assim qualquer pessoa que nasceu ou que estudou assim em um país que foi colonizado carrega assim minimamente esse sentimento de de minimamente carrega e aí eu queria me arriscar em um comentário eu posso estar fugindo completamente do assunto mas é que eu associei de alguma forma nessa minha cabeça que funciona eu associei e quando ele fala de apropriar-se de sua terra e de sua história eu queria trazer essa ideia já para a contemporaneidade para o estado de direito para o Brasil mesmo em como as pessoas elas se tornam reféns do do próprio estado a partir do momento em que elas não têm acesso ao mínimo como por exemplo as terras e aí um discurso que me incomoda muito eu vejo muitas pessoas compartilhando é de que as pessoas que reivindicam as terras as pessoas que reivindicam o direito básico elas querem algum tipo de tutela do estado mesmo elas querem ser cuidados pelo estado sendo que a perspectiva mais justa é que elas estão exigindo o mínimo e aí esse tipo de perspectiva me fez associar essas duas não é uma lógica colonialista mas me fez associar também o Brasil é um país de fortíssimo colonialismo interno isso a gente vai chegar mais à frente a gente está vendo o colonialismo no contexto como um sistema externo a uma metrópole mas mais contemporaneamente a gente lida com o colonialismo hoje no mundo contemporâneo como um processo que também ocorre dentro dos próprios países fala Felipe já estava com a mão levantada pode falar e a Laura ah não está pode falar Felipe sim professora na verdade é uma pergunta porque nesse slide por exemplo está dizendo que uma das conferências que acho que foi a primeira pan-africana ou nesse sentido pan-africanista foi em 55 ali nos anos 50 e por outro não a primeira conferência pan-africanista a gente tem desde o início do século a conferência de Bandung é uma coisa os congressos pan-africanos são outras são duas coisas diferentes que ela está informando aí os congressos pan-africanos a gente vai começar a falar a partir da semana que vem a conferência de Bandung é quando você já tem novas nações vindas às antigas colônias repensando essa ordem mundial que muito recentemente as tratavam como colônias mas que fazem um jogo duríssimo ainda com essas nações que estão emergindo e aí se começa a se pensar nas solidariedades afroasiáticas e também com a América Latina a partir desta conferência na Indonésia interessante na verdade a minha pergunta professora era mais em relação porque eu escrevi eu acho que não está certo depois do decorrer da aula no início da aula eu escrevi que o Achebe ele não poderia ser considerado um pan-africanista porque ele era anterior por algum motivo eu anotei isso porque eu não sei mas onde ele se encaixa assim porque por exemplo nós estamos ele não é pan-africanista a perspectiva do Achebe ela não é pan-africanista mas ele ele é um autor ele não é pan-africanista mas ele é um autor que ajuda a gente a complexificar e a compreender por um outro um outro ângulo um tema que marca a história do pan-africanismo que são esses espaços de produção de intelectuais esses espaços de mediação que permitem o surgimento desses intelectuais e um outro elemento é como ele olha o passado o passado não colonial a forma como Achebe olha o passado não colonial é algo que a intelectualidade pan-africanista tem proximidade e assim a gente separa Felipe para fins didáticos mas essas pessoas se conheciam se visitavam participavam de feiras literárias em comum mas eu estou fazendo essa questão mais didática porque é um curso de história é um curso analítico a gente tem que ter essa e esse pensamento do Achebe eu digo que ele ele é anterior a uma ele não é anterior vamos explicar bem ele pensa em um contexto histórico anterior a um passado que pode ser acessado pela literatura há um passado que não é acessado pela ideia de raça esse é interessante no Achebe esse passado ele é acessado pela literatura mas não é pela ideia de raça como tem no pan-africanismo o pan-africanismo é altamente racializado ele tem a ideia de que existe uma raça negra universal e que a solidariedade ela passa pela solidariedade racial porque a África é a terra da gente negra assim como a Ásia é a terra da gente amarela nesse nível claro que depois isso se complexifica muito e se transforma mas Achebe não para ele o passado é uma elaboração que vem através da literatura a literatura é um caminho de acessar esse passado a esse tempo em que o colonialismo não teria desvirtuado as relações entendeu daí o grande sucesso da obra dele que ele mostra e demonstra isso que é a série que começa com o mundo se despedaça entendi tem sua dúvida Felipe? sim professora obrigado valeu Priscila a palavra é sua obrigada gente estamos já caminhando para o final da aula vou trazer aqui um ponto que é o período da segunda guerra mundial que o Shinoah Shebe está voltando aqui para a parte mais biográfica que ele está na escola durante essa segunda guerra mundial durante a segunda guerra mundial tem um impacto claro então por exemplo tem racionamento de sal eles faziam colheita de 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 e eu trouxe aqui adaptado da página 27 26 um trechinho que eles cantavam na história alemãe está caindo caindo aí primeiro do eixo alemãe está caindo caindo e não vai mais levantar se você for alemãe antes de mim diga Hitler que eu não vou mais para lá se você for o Japão antes de mim diga Irohito que eu não vou mais para lá e aí para o eixo se você for a Inglaterra antes de mim diga Churchill que eu vou para lá se você for a Inglaterra antes de mim diga a Aile Selassé que eu vou para lá que é da Etiópia enfim a gente traz aqui como se expressa essa esse discurso da guerra né dentro da escola através dessa música outro 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 gancho que ele traz também dessa vida dele na colônia são o que eu vou trazer aqui como referência a professora Patrícia já me deu uma ótima sugestão que eu poderia usar essa concepção de lugar de memória né desse lugar de memória mas a partir de outros autores também porque o Pierre no Raio não traz o reconhecimento das colônias francesas então esses lugares de memória o que eu quis trazer com lugares de memória aqui para vocês da colônia são festas eventos que marcam uma data que representam uma uma identidade uma história que se relaciona com a metrópole né com o Reino Unido e aí seria o dia 24 de maio né porque além dos dois feriados né as duas festas tradicionais da Paz coisa e do Natal né e ele mais uma vez marca com com um certo humor que a Páscoa seria muito mais importante que o Natal mas todo mundo acha que o Natal é mais importante que seria o dia do Império que era no dia 24 de maio que era o dia do aniversário da Rainha Vitória que era a Rainha do Reino Unido onde várias escolas se encontravam e tinha uma grande festa com competições por exemplo de Cabo de Guerra entre outros eventos e que as escolas competiam e ele marca também uma diferença entre uma diferença e uma leve tensão entre as escolas católicas e anglicanas e um outro dia que é marcado nesse calendário da Colônia é o dia 27 de julho que é o dia que chega o evangelho que os anglicanos chegam a Terra-Ibo em 1857 nesse dia além das celebrações era também o início da Sáfra do Niame então muita gente ainda não tinha ainda comido os primeiros em ano e era o momento de receber as crianças recebiam na escola em ano e também comiam cozido para concluir aqui já para vocês que a gente já está na nossa hora estou aqui nesse final um pouquinho mais rápido lei dos livros didáticos quando eu li lei dos livros didáticos eu não tinha entendido muito bem qual é a mensagem que o Estilo Estébio estava querendo passar para a gente porque quando eu vejo assim lei dos livros didáticos é praticamente uma obrigação do uso do livro didático né situação sobre isso e na verdade essa lei do livro didático ela foi feita pelo professor William Simpson que era o diretor da escola dele do ensino médio que era uma dessas escolas de elite esse professor ele foi formado em Cambridge pessoas de matemática e em um determinado dia da semana era proibido ler o livro didático não podia usar o livro didático você podia jogar ping pong você podia ler literatura você podia ficar de boa de não fazer nada conversar com seus amigos mas não podia usar o livro didático que era aquele momento de deixar os jovens se aproximarem das suas habilidades do gosto e nesse trecho que ele coloca aqui que ficaria muito surpreso e havia o professor William Simpson professor de matemática que ficaria muito surpreso se alguém lhe dissesse lá nos anos 40 que ele estaria preparando o terreno para o início da moderna literatura nigeriana por quê? porque muitos desses colegas que frequentaram muitos colegas do Timor Sheff que frequentaram essa escola foram os grandes nomes junto com o Timor Sheff grandes nomes da literatura moderna nigeriana junto com ele então a importância da escola a importância da formação então ao mesmo tempo que ele também vai marcar no no próprio no próprio texto aqui que ele lia estou abrindo aqui a página que ele lia no os livros que eles liam de literatura eram os mesmos livros de homens e como a gente estava falando aqui antes são livros que eles falavam não sobre nós e o nosso outro colega tinha falado também dessa indignação dessa raiva que a gente sintetiza com essa com essa história colonial história do império português no Brasil essa história do império britânico na Nigéria então assim os livros que eles liam na escola eram os mesmos livros que eram lidos nas escolas de elite em Londres então eles não falavam sobre nós ou sobre pessoas como nós mas eram histórias emocionantes mesmo histórias como as de John Bookman em que os homens brancos lutavam heroicamente e derrotavam os repossíveis habitantes nativos olha isso não nos perturbavam no início tem que estar marcando aqui que ele não percebia o que estavam falando sobre ele né sobre a região dele mas tudo isso acabava sendo uma excelente preparação para um dia em serimizidade para ler nas entrelinhas e fazer as indagações então por mais que eles tenham sido formados nessa literatura e aí a Chimamanda vai falar sobre isso também no Perigo da História Única que os livros que ela lia na escola não eram livros que ela sentia representada não apareciam mulheres negras era um lugar frio era um lugar que não tinha hibisco era uma outra vegetação era outro rio era outra geografia que ela aprendia na escola mas que foi possível a partir dessa né e aí o que se cria não é entre o lugar foi possível né o professor William Simpson não iria imaginar que na sua escola estariam grandes nomes como o Chimamashéb e outros intelectuais que vão escrever sobre a literatura moderna nigeriana e eu queria agradecer muito a vocês a atenção a participação deixar um grande abraço mesmo que vocês consigam encontrar aí uns bons lugares de estudo é a professora Patrícia é uma pessoa extremamente generosa agradeço mais uma vez a ela essa oportunidade de trazer aqui o debate com vocês deixei aí as referências que eu usei o slide posso compartilhar com vocês se vocês quiserem pede aí para as meninas para a professora deixei também o meu Instagram historiadora destinada se quiser me procurar para a gente trocar estou aqui à disposição mesmo especialmente para quem se interessa com o Rogério a gente pode trocar muito ideia tá bom um grande abraço gente o Pedro quer só fazer um comentário e a gente depois quem puder deixar a janelinha aberta para a gente aplaudir a Priscila vamos lá Pedro rapidíssimo rapidinho eu queria agradecer aqui eu queria agradecer professora Priscila essa mente brilhante que eu tive a hora de poder conhecer enquanto era presencial mesmo saudade de abraçar as pessoas a professora Pathy agora que eu estou só nessa posição aqui de suavão que agora estou formado né queria lembrar disso só essa posição essa posição minha agora é só de ouvinte queria agradecer aqui professora Patrícia a Pri por essa aula e avisar os outros colegas essa oportunidade é sempre muito importante ter aula com a professora Patrícia e com a Priscila e com todos os convidados com a professora Patrícia para trás que são aproveitem usem e abusem perguntem fica questionamento e enche o saco da professora Patrícia se tem dúvida pergunta ela vai buscar uma forma de responder e é agradecer só e agora que a professora Patrícia mandou bater palmas a gente já começa agora e já é obrigada gente linda então na próxima aula não vai ser aula com o Jonathan de panfricanismo vai ser a discussão do panfricanismo com o Gustavo Durão a monitoria vai atualizar vocês mas só para vocês já saberem vendo no programa que está lá o link lá do artigo dele que vocês também conseguem acessar e ler diretamente viu beijo muito grande obrigada Priscila pela excelente aula eu tenho só que interromper aqui a gravação para não dar problema não perdemos o que fizemos isso só